Fala pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, tudo bem com vocês? O nosso tema agora é como está a cabeça dele ou dela em relação a você? Vamos descobrir pessoal, como está a cabeça dele ou dela em relação a você? Dessa pessoa, você vai mentalizar a pessoa, vai trazer energia dela para cá e juntos vamos descobrir como está a cabeça desse ser humano em relação a você no dia de hoje, tá bom? Somos do canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal, que está ativando o sininho, está deixando o like. Gratidão por vocês participarem do nosso canal. Bom, quero lembrar vocês também da promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, tá pessoal? Simples assim. Quero lembrar vocês também que jogamos Búzios, Tarô e Baralho Cigano. Tá legal? Bom, vamos dar prosseguimento para o vídeo não ficar tão extenso. Quero agradecer a todo mundo que tem deixado o like, ativado o sininho, tá bom? Bom, número 1, Santa Catarina. Número 2, Santa Bárbara. Número 3, Santa Saracali. E número 4, Santo Expedito. 1 e 2 são para pessoas que já tiveram alguma coisa com essa pessoa. 3 e 4 são para pessoas que nunca tiveram nada. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo e eu vou prosseguir com a primeira opção da nossa Santa Catarina. Santa Catarina, opção número 1. Vamos ver o que se passa. Como está a cabeça da pessoa que você gosta? Como está a cabeça dessa pessoa? O que essa pessoa sente por você, pessoal? Como está a cabeça dele ou dela em relação a você no dia de hoje? Traz a energia dessa pessoa pra cá. E vamos descobrir juntinhos aqui, tá bom? Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva em nosso canal, tá bom? Vamos lá, então. Como está a cabeça dele ou dela em relação a você? Traz a energia dessa pessoa pra cá, por favor. Como está a cabeça dele ou dela em relação a você no dia de hoje? Pra você que escolheu a opção número 1 da Santa Catarina, tá? Opção número 1 da Santa Catarina. Como está a cabeça dele ou dela em relação a você? Recadinho do Universo. Vocês estão gostando do canal, pessoal? Deixa no comentário aí. Fala pra gente se você gosta do nosso canal Enigma do Oriente. Bom, como está a cabeça dele ou dela em relação a você que escolheu a opção número 1 da Santa Catarina, pessoal? Vamos descobrir? Vamos descobrir como está a cabeça dessa pessoa em relação a você no dia de hoje. Vamos desvendar aqui, vamos descobrir como está a cabeça dela em relação a você e como está o coração. Vou até completar com coraçãozinho agora. Como está o coração e como está a cabeça dessa pessoa. Bom, a cabeça dessa pessoa em relação a você, na cabeça dela passa, ela sabe, ela tem a consciência que tem sentimento muito forte por você, tá? Essa pessoa sabe disso. Ela não se engana quando ela tem essa certeza que tem sentimentos por você. Essa pessoa aqui é uma pessoa que tem uma certa dificuldade, sim, de demonstrar sentimentos, tá? Mas é uma pessoa boa, gente. Não é uma pessoa ruim. É uma pessoa que ela pensa em você. Ela escuta muito a voz da intuição dela, tá bom? Ela é uma pessoa que ela precisa de um tempo pra ela, pra ela pensar com clareza tudo que ela quer. Porque ela tem tanto sentimento por você que ela chega a ter dúvida se ela vai ser retribuída. Por isso essa pessoa, ela fica com essa insegurança, tá? Mas eu vejo aqui que novas oportunidades terão no caminho de vocês aqui, em relação a essa pessoa. O que passa na cabeça dela é que ela tem sentimentos por você, mas ela não sabe se você retribui esses sentimentos que ela tem em relação a você. Por isso essa pessoa vem fugindo de envolvimento, porque não sabe o que fazer. E com isso ela fica parada, sofrendo lá no cantinho dela. Essa pessoa, quando pensa em você, o desejo dela é vir te ofertar uma estabilidade. É vir ter uma reconciliação com você. Isso mesmo. Uma reconciliação porque vocês estão separados aqui. E essa pessoa já planeja vir nos seus caminhos. Só que pra ela vir, ela precisa ter a certeza que você tem algum sentimento por ela. Por quê? Ela só se move com segurança. Então na cabeça dela hoje, passa dúvida se você realmente tem algum tipo de sentimento por ela. Se você vai retribuir o que ela sente por você. E no coração, Igor? O que passa no coração dessa pessoa? Gente, no coração dessa pessoa aqui, ela quer uma nova oportunidade com você. Ela quer uma mudança nessa situação. Por quê? Porque ela tem um arrependimento de não estar com você. Pra muitos aqui, é um triângulo amoroso onde essa pessoa teve que fazer uma escolha, ela escolheu errado e se arrependeu. E vejo ela querendo voltar para a sua vida. Pra quem não é triângulo, vejo aqui que essa pessoa pode ter outras opções, mas porém ela pensa em você porque tem amor por você. Porque você representa pra ela o amor, tá? E eu vejo você celebrando com essa pessoa, comemorando, porque existe amor. Essa pessoa aqui, ela vai querer um relacionamento sério com você novamente. Eu vejo pra muitos aqui, que escolheram essa opção número um, uma reconciliação, tá? Essa pessoa aqui, ela espera notícias suas, ela tem muito apego a você. Só que, de novo, eu falo, é uma pessoa que quer uma reconciliação com você, só que ela tem dúvidas, tá? Porque não sabe o que você realmente sente por ela. Ela tem muita saudade de você e recorda dos momentos felizes que vocês passaram, tá bom? Ela tem recordações tristes, quando lembra que você não faz parte mais da vida dela, entendeu? Essa pessoa aqui, ela tem muito medo de te perder de verdade, tá bom? Por isso, ela sabe que tem que escolher uma direção para que ela possa tentar consertar o que foi feito, no caso, esse estrago aí na vida de vocês, tá bom? Pra muitos aqui, gente, vai haver uma reconciliação, se você quiser. Qual o recado do universo pra essa situação? Vamos ver aqui? Recadinho do universo pra você, consulente, que tá vendo esse vídeo. Chamado da sua alma gêmea, suas orações, afirmações, simpatias, feitiços, magia, estão dando certo. Essa pessoa não consegue tirar você da cabeça. Aqui pede pra você ir em frente, fazer um gesto romântico, ou seja, é o que tá saindo nas cartas. Demonstrar sentimento pra essa pessoa. Grande amor vale a pena, faça um esforço. Então o universo tá confirmando que foi tirado nas cartas, pessoal. O universo tá confirmando aqui que essa pessoa só não está com você porque realmente ela não sabe o que você sente. Mas ela vai querer uma reconciliação ainda com você. Do montinho número 1 da Santa Catarina. Se por aventura não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Temos uma promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, a resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar consulta, tá bom? Somos do canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Jogamos tarô, búzios e baralho cigano. Quero mandar um alô pro pessoal de Santa Catarina, Pernambuco, Ceará, Salvador, Bahia, Minas Gerais, Campos do Goitacazes, Cabo Frio, Búzios, Niterói, São Alçá, Alcântara. O pessoal tá ligado no canal, o pessoal de Portugal, da Espanha, o pessoal da Suécia, Suíça também. Muito obrigado, pessoal. Olha, deixe no comentário aí a sua opinião sobre o canal, é muito importante, tá? E eu venho aqui sempre lendo e respondendo todos os comentários, tá bom? Vamos pra opção número 2, a opção da Santa Bárbara. Epá rei, minha mãe. Pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa, como está a cabeça dela em relação a você e como está o coração dela em relação a você no dia de hoje. Traz a energia dessa pessoa pra cá, vamos ver o que ela está vibrando em relação a você nesse momento na cabeça e no coração dela, tá bom? Vem pro canal Enigma do Oriente, pessoal. Segue a gente lá no Instagram. Instagram Enigma do Oriente. Vamos ver aqui como está a cabeça dessa pessoa em relação a você e como está o coraçãozinho dela também em relação a você no dia de hoje. Opção número 2, a opção da Santa Bárbara, tá bom, pessoal? Pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa. Vamos ver? Mentaliza a pessoa, por favor. Traz a energia desse ser humano pra cá. E vamos descobrir juntinhos como está a cabeça dessa pessoa em relação a você no dia de hoje. Muito calor aqui, hein, pessoal? Rio de Janeiro, 40 graus. Vamos ver como está a cabeça da pessoa em relação a você no dia de hoje e o coração dessa pessoa. Vamos descobrir juntinhos aqui agora Vamos lá, pessoal. Pra você que escolheu a opção número 2 da Santa Bárbara. Vamos ver aqui. Mentaliza aí, por favor. Como está a cabeça dessa pessoa e como está o coração dessa pessoa em relação a você no dia de hoje. Bom, pra você, meu amigo, minha amiga, essa pessoa aqui em relação a você, essa pessoa aqui é uma pessoa muito racional, equilibrada, é uma pessoa que quer você, acha que é o seu dono ou sua dona e sabe que você vibra o amor por ela. e ela também tem muito amor por você, gente. Na mente dessa pessoa hoje, ela está pensando em você como se fosse o seu dono ou sua dona. Sabe por quê? Porque essa pessoa sabe que vocês vão ter estabilidade pra ficar juntos. e ela já vem fazendo planos e ela já vem fazendo planos de vocês vivenciarem momentos felizes aonde vocês vão celebrar, tá bom? Eu vejo uma ocasião inesperada aonde vai fazer vocês se encontrarem e com isso vocês realmente vão ter uma oportunidade de conversar frente a frente. Olha que gostoso. Veja essa pessoa já pensando em trazer uma estabilidade, tá? pra superar o obstáculo que afastou vocês aí pra quem está afastado. Pra quem não está afastado vai transformar ainda mais essa relação de vocês. Por quê? Eu vejo tudo florescendo. Eu vejo essa pessoa se dedicando mais a você. Com isso trazendo mais alegrias, mais momentos felizes, tá bom? Essa pessoa aqui, pra quem está separado, quer voltar pra sua vida de uma forma muito melhor do que antes, tá? E vejo ela duelando com você, por você, seja com quem for. Por quê? Essa pessoa aqui sabe que te ama e você está na vida dela. Eu vejo ela totalmente equilibrada e escolhendo você pra ficar ao lado dela. O que essa pessoa vibra no coração referente a você? Essa pessoa aqui é uma pessoa que a flecha do cupido pegou a ela, ela sabe que te ama. Com isso ela nutre um desejo sexual muito grande. Eu vejo essa pessoa aqui com muito amor por você, com um ponto de vista diferente, querendo te seduzir, querendo te revelar alguma coisa inesperada onde vai trazer uma transformação, como eu havia dito. Essa pessoa aqui vai se declarar pra você, gente. Por quê? Existe amor, ela está sofrendo e ela não consegue mais ficar afastada de você. O desejo dela é te encontrar, porque te ama, vai criar uma nova oportunidade. Você é o desejo realizado dessa pessoa. Eu vejo que essa... O que você pensa sobre essa pessoa, o que ela pensa sobre você, não é ilusão, gente. Vocês viverão momentos de equilíbrio, de muito amor, tá? Essa pessoa se encontra parada no momento, pensando na vida dela pra poder dar um passo muito importante. Qual é esse passo, Ivo? Dar um passo pra felicidade que é você, tá? Ela está esperando ter uma oportunidade pra poder se aproximar de você de uma forma sólida, aonde vai tirar o sacrifício que está afastando vocês. Leitura muito dinâmica, muito legal, entendeu? Aqui, gente, não tem enrolação, não. Eu falo na lata mesmo, entendeu? Aqui do número 2 vai ter uma reconciliação, um montinho da Santa Bárbara, tá bom? Que o universo fala pra você, consulente. Amor verdadeiro. Existe o romance de uma vida aqui, nessa situação. É hora de você retomar o controle da sua vida, da se libertar do passado, dos maus pensamentos. E aqui, ajuda espiritual. Fatores religiosos estão te ajudando nessa situação com essa pessoa. Muita gente aqui está fazendo orações, rezas, está fazendo algum tipo de vibração pra poder puxar essa pessoa. E está tendo êxito, porque essa pessoa vai vir pra você, tá bom? Lembrando, se por aventura você achar que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Telefone sempre na descrição do vídeo, tá pessoal? Temos uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Vagas limitadas, tá pessoal? Então, portanto, corre, manda sua mensagem, garanta logo a sua vaga. Só para os inscritos do canal, um valor que qualquer pessoa pode pagar, tá bom? É uma forma de ajudar mais pessoas. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e vem pro canal Enigma do Oriente, o canal da Coruja. Vamos para a opção número 3, a opção da Santa Saracali. Para quem nunca teve nada com essa pessoa, como está a cabeça dessa pessoa em relação a você no dia de hoje e como está o coração dessa pessoa em relação a você no dia de hoje. Você só tem que mentalizar a pessoa, tá? Trazer a energia dela pra cá e o resto eu faço, tá bom? Simples assim. Somos do canal Enigma do Oriente. O intuito do canal é ajudar o próximo, ajudar vocês, tá bom? Então, se você não está legal, está sentindo mal, toma um banho de boldo, pega 10 folhas de boldo, pessoal. Bota uma água pra ferver, tá? Quando a água estiver quase fervendo, desliga, bota 10 folhas de boldo, tampa a panelinha, deixa esfriar, coa esse banho, toma da cabeça pra baixo, tá, pessoal? Exatamente isso. Depois de um banho comum. Esse banho vai deixar você com o astral melhor, com mais força, se sentindo melhor e menos carregado, tá bom? Vamos para a opção número 3 para quem nunca teve nada com essa pessoa, a opção da Santa Sara. Santa Saracali. Vamos ver como anda a cabeça dessa pessoa referente a você. como anda o coração dessa pessoa e vamos pegar agora o recadinho do universo para essa situação que envolve você e essa pessoinha que você trouxe aqui para a mesa de jogo, tá bom, pessoal? mentaliza essa pessoa aí. Traz a energia dela pra cá. Vou pegar essa aqui que pulou. Vamos lá. Pulou eu aceito, né, pessoal? Quem sou eu pra encontrar energia? canal Enigma do Oriente. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, pessoal. Ative o sininho aí. Para que toda vez que tem um vídeo novo, você seja notificado, tá? notificado, notificada. Manda esse vídeo pra sua amiga que tá precisando, que não está bem. Quando você ajuda o próximo, ajuda vem pra você também. Bom, pra quem nunca teve nada com essa pessoa, é uma amizade nova, uma amizade antiga. O que se passa na cabeça dessa pessoa referente a você, gente? Bom, essa pessoa aqui entende que você é a felicidade da vida dela. É uma pessoa que tem gratidão por ter te encontrado. Você entrou na vida dessa pessoa pra você somar positivamente. Por quê? Você está trazendo pra ela uma plenitude, você está trazendo pra ela momentos felizes, sucesso. Você está trazendo pra ela um amadurecimento, está trazendo vitórias em um ponto de vista diferente da vida. Em vez de uma nova oportunidade acontecendo na vida dessa pessoa por causa de você e ela tem total consciência disso. Só que tudo isso que você está fazendo pra essa pessoa, como amigo, já está despertando algum tipo de sentimento nessa pessoa. Por quê? É uma pessoa que ela já pensa ter um equilíbrio, uma solidez com você. porque ela sabe que tem que escolher entre dois amores e você é um desses amores que ela pensa em escolher. Exatamente, amor. Porque essa pessoa está começando a nutrir amor por você e essa pessoa vai querer sim uma oportunidade com você. Veja essa pessoa muito equilibrada, tá, gente? Ela é uma pessoa que... Eu vejo segurança e estabilidade afetiva. É uma pessoa pra casar, tá, gente? E ela entende que você é uma pessoa boa, então ela pensa da mesma forma que você. Ela vê você a um porto seguro, então ela imagina, já se imaginou em um relacionamento com você sólido. E isso, quando ela pensa nisso, ela fica meio que descontrolada, né? Porque o que que acontece? Ela tem controle sobre tudo, mas sobre o que ela está sentindo por você ela não consegue ter, tá? E eu vejo ela querendo sim ficar com você de alguma forma, tá? Ela quer saber sempre onde você está, o que você está fazendo. É uma pessoa que ela te vigia, tá, gente? E eu sei que você ajudou ela em momentos difíceis, por isso ela tem um pensamento muito bom sobre você. Como está a cabeça dela em relação... Como está o coração dela em relação a você? Pessoal, o coração dessa pessoa em relação a você tem muito medo de te perder. Ela ainda tem um bloqueio do passado por alguma situação aí e fica um pouco triste por não estar próximo de você. Exatamente. Muitas pessoas aqui estão afastadas, tá? Mas eu vejo uma reaproximação dessa pessoa, porque ela não consegue falar de você. Esse afastamento não vai durar muito tempo. Ela foi afastada pela mente. Só que esse afastamento fez essa pessoa entender que ela já tem o sentimento por você. por isso que ela vai querer um reinício com você. Ela vai querer voltar para a sua vida para deixar tudo que ela está sentindo que é esse amor, ela vai deixar, ela vai se permitir que aconteça, tá, gente? Ela não vai manipular mais esse sentimento. E a torre aqui fala de uma transformação, né? O ciclo de vocês terminaram, mas vocês vão voltar a se falar e vai ter uma transformação nessa situação. Se você não ficou com essa pessoa, pode ter certeza que você vai ficar, tá? Para a maioria das energias. Recado do universo para você. À medida que você revela o que você quer, gente, você vai atrair. Demostra amor que tu vai atrair amor. Fique otimista. Sua vida amorosa, pensamentos positivos farão essa pessoa vir até você. Existe romance de uma vida nessa situação aí, amor verdadeiro. Ou seja, o universo fala para você o quê? O que é seu vai vir na sua mão. Contanto que você tenha positividade, você vai vivenciar um relacionamento ainda com essa pessoa. Se a pessoa vibra amor por você, por mais que vocês estejam afastados, essa pessoa ainda retorna para a sua vida. Se essa pessoa não está afastada de você, mas está mais fria, ela vai melhorar também. A energia é essa, tá bom? Bom, mas se você achou que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Promoção por tempo limitado, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar uma consulta, tá bom? Quero agradecer a todo mundo que está deixando o like, que está se inscrevendo no canal e ativando o sininho. Vamos para a opção número 4, Santo Expedito, pessoal. É, Santo Expedito. Para você que nunca teve nada com essa pessoa, é uma amizade nova, uma amizade antiga, como anda a cabeça dele ou dela em relação a você? Como anda o coração dele ou dela em relação a você, gente? Será que você tem um lugar no coraçãozinho dessa sua amiga aí, pessoal? Mentaliza essa pessoa. Traz a energia dessa pessoa para cá, pessoal. Traz. Vamos desvendar, vamos descobrir. Somos do canal Enigma do Oriente. Viemos para ficar, tá, pessoal? Exatamente isso. Bom, vamos ver como anda o coraçãozinho dessa pessoa em relação a você. Traz a energia dessa pessoa para cá, pessoal. traga, traga a energia dela. Mentaliza essa pessoa. Quando você for tirar, escolher, mentaliza essa pessoa. Bom, aqui do número 4, vocês são amigos, nunca estiveram nada, como anda a cabeça dela em relação a você e como anda o coraçãozinho dessa pessoa referente a você? Bom, pessoal, a cabeça dessa pessoa referente a você, ela deseja se comunicar com você, tá? Se comunicar e ter um encontro. Por quê? Veja que houve um término e vocês pararam de se falar aí, mas ela pensa demais em você, ela quer te encontrar para abrir o jogo, para se declarar, para falar coisas da vida dela que ela nunca tenha te falado. Isso vai fazer a total diferença na relação de vocês. É isso que está vibrando na cabeça dessa pessoa. No coração, ela quer falar para você, gente, o que ela sente, é o amor. ela não vai mais esconder isso. Assim que ela tiver uma oportunidade, ela vai trazer uma transformação nessa relação aí, onde o novo ciclo começa para ela revelar o que ela sente por você. Ela pensa e ela tem amor e ela vai falar para você sobre esse amor que ela nutre por você, tá, gente? Uma amizade nova, uma amizade antiga, alguém que você está conhecendo, nessa situação aqui já envolve uns sentimentos aí, tá, de amor. que o universo está falando para você. Novo amor. Olha isso, gente. Uma nova pessoa despertou seus sentimentos românticos. Quer dizer, novo amor, gente, essa pessoa está conectada a você para o teu romance. Conhecendo-se. À medida que você revela o seu eu para essa pessoa, você vai se conhecer e você vai permitir que ela te conheça. Então, vocês vão criar uma sintonia. Atração. Você atrai o amor romântico. Aproveite esse momento. O universo está falando que você está atraindo essa pessoa. A sua lei de atração nesse momento está muito forte. Então, você e essa pessoa estão muito conectados. Aproveite esse momento, valoriza e vá à luta. É o desejo do canal Enigma do Oriente que você seja feliz com essa pessoa. Gostou? Deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva no canal. Tchau. Tchau.